Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil al-anbiya'i wa mursaleen rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khayr wa kanasta'in Allahumma aftah alayna hikmataka wa nushur alayna rahmataka ya dhaljalal wa al-ikram todos os devores pertencem a Allah s.w.t. o dono dos céus da terra que a paz e bênçãos de Allah s.w.t. estejam derramados sobre o nosso querido profeta Muhammad s.a.w. seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que o seguem até no dia do juízo final, amém nós hoje em dia vivemos no mundo de você é jovem apenas uma vez nós vivemos no mundo de YOLO você só vive uma vez você é jovem apenas uma vez você só tem uma vida então não essas se formos a olhar são as negatividades são palavras que parecem ser positivas são palavras que parecem ser que ajudassem o nosso hoje e na verdade sustraga o nosso amanhã este amanhã que refiro é o amanhã do A maiúsculo que é a vida após a morte nós somos aconselhados por Allah s.w.t. quando se trata de situações como essas as pessoas as pessoas dizem as palavras que acabei de proferir mas Allah s.w.t. diz o contrário Allah diz Yaihu al-lazina a-manu taku Allah walitanvur maa qaddamat li'gad que ou vós que crê olhem para aquilo que vocês põem para o amanhã o vosso a vossa economia ou o que vocês guardam para o amanhã este amanhã que nós sabemos que de uma vida eterna sendo isso a pessoa que faz boas ações terá uma vida eterna que será também uma boa vida a pessoa que faz as más ações também terá uma vida eterna uma vida má mas uma vida eterna que de lá não volta mais primeiramente nós sabemos que um dia iremos partir deste mundo o que como nós fazermos saudável criar uma uma saúde em tudo aquilo que está em nossa volta primeiramente temos que saber que nós estamos dentro de uma viagem estamos neste mundo como um campo como uma estrada na qual nos leva a um certo destino que é o encontro a Allah nós sabemos que um dia vamos morrer que seja a pessoa que tem religião ou não tenha acredita nisso que um dia irá partir deste mundo que a pessoa que acredita que Deus existe ou que Deus não existe também sabe e acredita firmemente que irá morrer irá deixar este mundo físico mas aquele que é crente sabe melhor que esta é uma transferência deste mundo para o outro na qual a pessoa vai ter uma vida eterna e se for a pessoa do bem também estará a desfrutar dos bens do paraíso e se for a pessoa de maldade também irá ganhar aquilo que ele fez aquilo que ele plantou neste mundo este mundo é um lugar de plantação então primeiramente temos que criar amizades boas para que tenhamos para que sejamos pessoas que também tenham uma positividade e não esta negatividade na qual as pessoas só nos dizem para podermos fazer o hoje e não pensar do bem que nós podemos ganhar da vida após a morte nós sabemos que iremos sair deste lugar deste conforto destas casas luxas ou desta luxúria digamos para uma vida para um lugar na qual é muito pequeno isso é o cemitério nós todos iremos ao cemitério vamos lá estar vamos lá morar e aquele lugar não tem luxúria nenhum é um lugar de escuridão é um lugar de insectos na qual irão nos atacar os insectos que hoje nós conseguimos bater mas amanhã naquele mesmo amanhã quando nós morrermos não iremos não seremos capazes até de matar nem sequer um mosquito mas o mosquito ou qualquer outro insecto irá tomar conta de nós e nós seremos tão fracos enquanto hoje somos aqueles que somos muito fortes muito fortes e muito orgulhosos de apenas reparar de apenas virar ou voltar a Allah subhanahu wa ta'ala Allah sempre nos diz que oh ser humano para onde é que vais vai na Tadrabun estás a ir para onde olha o seu caminho olha para a sua idade olha para o que o que você vê dia após dia a mudar assim nós sabemos tudo aquilo que muda tem o seu fim se hoje só tenho essa idade em algum momento eu fui uma criança e se estou mudar é porque tenho uma finalidade um fim irei chegar à velhice e daí irei morrer qualquer outra coisa que nós vemos que tem mudança que era nova depois fica velha qual é a finalidade é de acabar este mundo também em algum momento se ouvirmos as histórias vamos ouvir vamos saber que este mundo era diferente tinha pessoas diferentes hoje cá estamos nós e aquelas pessoas não mais estão aqui e também nós um dia iremos partir iremos deixar este mundo físico para um outro lugar para um outro mundo o que quer dizer que este mundo vai acabar o que tens hoje algo como novo alguém também teve no passado e era nova coisa e se você olhar para aquela mesma coisa vai ver daquela coisa já está velha ou então está mesmo acabada também do mesmo jeito não tenha tanta certeza de que você vai viver até amanhã assim como tudo que você já viu em um segundo a qualquer outro tempo sumiu você também pode sumir então este foco este o amanhã tens que começar a partir de já não viver como o ocidente nos diz de que você tem que viver para hoje tens que porque você é jovem hoje vamos lá tirar vamos lá fazer sei lá o que isto não vai te ajudar amanhã tirar fazer sei lá o que coisas apenas mundanas que não cria nenhuma satisfação a Allah não ajuda nada no seu mundo espiritual então fica saber que você está ficando numa perdição e vai viver este mundo mesmo sabendo que um dia irás partir tendo esta vida e também no final vais ganhar uma vida miserável então com estas poucas palavras eu rogo Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê a força de podermos praticar de podermos saber viver uma vida positiva que sempre olhando para o amanhã o amanhã este que é depois da nossa morte que iremos viver na 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 sepultura e depois seremos ressuscitados para um um julgamento onde lá irá se decidir para onde que você vai se serás a pessoa a pessoa que vai desfrutar do bem do paraíso ou então irás sofrer a vida é vida é eterna eternamente não terás nenhuma paz eakhir do adwana an alhamdulillah rabbil a'alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh